E aí DJ Kenneth, tu é um brabo por quê, meu bom? Tá deixando as pirãs com sede, tu é mal, hein, fi? Tu é mal, hein, fi? Ru! 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 Tru! Ru! Vem cacereca Piggy Boggy Pula, 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 puna, puna R�, pula, puta, pula, 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 puta Pula, 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 pula Aspiranga tá pulando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau